Juan, estou apresentando para você aqui o estúdio do programa de Olho no Social. Você veio fazer uma visita aqui, é um prazer te receber, você aqui no nosso estúdio do programa de Olho no Social e também no Jornal de Olho no Social. Você que veio aqui, que vai fazer parte também da equipe do Jornal de Olho no Social. Estamos de olho no novo apresentador, Juan. Opa, para vocês aí, Jornal de Olho no Social, hoje a partir das 18 horas da noite no canal 32.1 Rede Capital de Comunicação com o programa de Olho no Social, hoje, domingo, às 18 horas, quarta-feira, às 21 horas. Para você ficar ligado aí, entre no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e confira nossas notícias de matéria pauta do dia a dia de Trindade. Tchau, obrigado. Tchau.